Chateau Alpes Atibaia, seu spa de beleza e estética, ambientes completos, aconchegantes e climatizados. Profissionais conceituados, especializados em hair styles e estética facial e corporal. Chateau Alpes Atibaia, cuidando do corpo e da mente. E hoje Atibaia TV traz um programa para lá de especial. A gente está aqui recebendo o pessoal da banda Valet, essas pessoas muito queridas aqui que vieram nos visitar e vieram mostrar e falar um pouquinho do trabalho que eles estão desenvolvendo. Eles que são aqui da nossa região e vocês vão perceber ao longo da entrevista que tem muita coisa legal, o som deles é fantástico. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente aqui na Atibaia TV, participando aqui com a gente desse bate-papo. A gente espera que seja o mais contraído possível, porque é isso que é gostoso, a gente se sentir em casa, as pessoas que estejam assistindo, estarem se sentindo também com vontade de estar vendo essa matéria, essa entrevista com vocês. Vamos falar um pouquinho, não sei quem vai falar, temos quatro aqui para falar, a banda um pouquinho, a origem da banda, onde ela começa? Então, a banda teve uma origem da graça paulista, na ocasião em que eu conhecia a Giovanna, no período em que a gente estudava na época da faculdade, essas coisas e tal. E ali nós decidimos, nos acordamos em montar um álbum musical, para os gostos semelhantes, para lhe dar início a um projeto. A gente até brincava, a banda está junto há pouco mais de um ano, mas somado a carreira de vocês profissionalmente, o gosto pela música e tudo mais, a gente chegou a mais de 60, é isso? Estamos entregando a idade dele, gente, aqui ó, esses cabeludos aqui, a gente vê assim, mas é tudo já rodado aí na área musical, né? Muito bacana, gente. 2016 foi um ano bastante especial para vocês, né? A gente encerrou, todo mundo reclamando de crise, que as coisas estão difíceis e vocês fazendo, mostrando que tinha muita coisa legal por vir. O que aconteceu em 2016? Ah, em 2016 nós lançamos duas músicas, em janeiro nós lançamos a How Much Love, juntamente com o Clique, depois durante um ano nós fomos trabalhando, produzindo e lançamos em dezembro a Live On The Road, juntamente também com o Clique. E em dezembro também lançou-se a coletânea Road Songs, com várias bandas do país, inclusive, de várias regiões do país, e fizemos a coletânea Road Songs. Gente, para vocês ficarem com um pouquinho de água na boca, a gente vai dar uma pausa aqui, a gente sabe que vocês ainda querem conhecer um pouco mais da banda, mas só para vocês sentirem um pouquinho o que essas feras aqui tem para mostrar. Então, vamos conferir um pouquinho aí o que rola nesse som. Tchau. 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 e agora também estamos no japão que bacana a gente chegaram muito legal porque com essa globalização inclusive o pessoal tem gente que assiste acompanha de bairro tv lá no japão então se alguém tiver assistindo manda um comentário e fala na onde vocês moram tudo mais e quem sabe convidar a banda para fazer uma turnê lá no japão seria bem vindo não posso entender então muito tomara que dê certo isso daí porque a gente torce bastante bacana gente bom a banda a gente sabe que toda banca né todo toda banda todo músico tem só influência de outros músicos vamos fazer uma geral aí começando por eles agora você já falou bastante vamos colocar um pouquinho na fogueira pra você que influenciou na tua na tua vida na sua carreira musical até agora até agora influenciou tudo aquilo que eu vivo e escuto geralmente eu procuro ouvir as músicas boas que me passa algo bom então de alguma certa forma quando vou compor algum som vou comprar minhas linhas de baixo eu uso tudo que o que eu escuto que me agrada que me passa um sentimento bom um pouco daquilo que eu vivo e tento passar isso quando vou gravar minhas linhas de baixo quando vou comprar compor um som e pra citar nomes olha as influências de nomes de bandas artistas uma das maiores influências minha é o striper de f paris mark free bolivar fm e tem muitas artes fora do rock também que eu gosto tipo baby ocean eu adoro o vai o rito superclético é só reclético eu procuro ouvir a música boa música de qualidade entendeu muito bacana e você domenino bom eu tenho influência direta dos anos 80 é sempre escutei escuto várias bandas de lá muito bom jovem aí no meio antigo que isso não há essas porradas aí e outra coisa que influencia bastante dentro dessa banda e da magia dentista eram os usuários que a gente acabou trazendo trabalho também para viver isso influencia bastante legal até uma curiosidade no dia a dia vocês têm esse hábito vocês se vestem assim ou não porque eu fiquei sabendo que parece que tem até advogado aí no meio tem um doutor tem um doutor e uma doutora uma doutora no dia a dia a gente não se mexe assim né até porque o trabalho não permite mas é só assim mas vontade não falta se pudesse ficar assim o tempo todo você escutei pra caramba normalzão o pessoal nem me reconhece porque cabelo emprego sabe fica um cara de gente então fica igual a sociedade aquela coisa não se tem seu personagem a outra identidade muito bacana é claro que a gente tem a nossa vida pessoal né e nada se confunde com o teu relacionamento familiar suas responsabilidades de cada dia né isso é lógico a banda para nós é algo muito importante também é algo que faz parte do nosso viver e a gente tá muito a sério então estamos aqui fazendo um trabalho até inclusive internacional mas é lógico nós temos uma vida normal temos família temos trabalho eu vou te corrigir um pouquinho porque eu acho que não é acho que a vida normal deveria ser de músico de cultura e tudo mais né essa vida não é normal essas loucuras que esse mundo doido aí tem uma frase diferente ao normal é exatamente tão legal mas assim a gente tivesse personagem mesmo né é que veste a camisa se produz gostamos de fazer isso né e assim a gente faz o nosso trabalho com paixão total e as influências então o que eu gosto bastante assim é temos assim uma leva de bandas e tal né mas o qual a mim influenciou muito Samora que é o o guitarrista do bom jovem tem eu gosto de passar de eros 20 também umas bandas mais clássicas como o Brian falou de F Paris, Mestre Fui é a fase do Luquini Cobra isso influencia bastante a banda a gente gosta dessa pegada do Hurt a gente ouve bastante são músicas assim que a gente acaba se identificando e com as influências de cada uma naquela química nas composições né e acaba saindo algo legal aí nasce a parte é mais ou menos isso só isso né e você quais as suas influências? bom eu ouço muita coisa dos anos 80, 90 e até pelo vocal feminino eu gosto muito de Hurt Vixen bom mistura tudo isso daí coloca quatro pessoas diferentes no palco o que que sai? como que vocês se classificam a nível de estilo musical? é um rock? olha a gente não gostamos muito de nos outros lá mas a gente faz ali um hard rock né aquela pegada mais clássica né mais romântica sempre claro levamos em nossas canções em composições, letras e tal algo positivo né temos essa essa linha de raciocínio dentro da banda sempre algo bom, algo positivo algo pra frente né algo pra vida porque a música a arte ela é eterna na verdade a nossa passagem humana aqui ela mas a música a arte em geral é algo que fica então a gente quer deixar algo bom algo gostoso né algo bacana então vou pegar tua deixa aí e vou te convidar pra assistir mais um pouquinho do segundo single que eles lançaram agora em 2016 vamos ver vamos ver um pouquinho vamos ver se você gosta então com você everybody need always be free to run away I can't tell you baby alive again I can't help myself feel and come back every day wake up the morning sun and surrender your hands I look around and see my heart and my life dreams come true cannot only arise make me feel on the road I believe you're the love song and you'll make me strong I will be always crazy forever young so é isso daí leading on the road aqui na Tibaia TV com a banda Valet eu tenho certeza que você está gostando porque eu particularmente estou me surpreendendo muito e para a gente surpreender mais ainda tem coisa no fundo para 2017 tem tem muita novidade para 2017 a máquina não para aliás tantos compromissos que a gente tem no dia a dia mas temos uma prioridade com a banda e estamos aí já engatilhando a terceira a terceira faixa com o videoclipe novo já engatilhado e vai vir coisa bacana diferente do que a gente tem produzido nessas últimas duas músicas e algo bem legal bem gostoso de se ouvir também acredito que vai ter vai fazer um barulho composição já está feita já está agora vocês estão produzindo material já está tudo bacana tudo engatilhado já inclusive já demos início as produções do videoclipe já arrumamos outro cenário de belezinha estamos aí trabalhando maravilha então tá bom então a gente quer já de Antibão convidar vocês saiu a gente quer estar com vocês aqui na Tibaia TV para eles poderem divulgar esse trabalho combinado? maravilha nesse futuro álbum que vocês pretendem lançar vocês estão trabalhando para isso já são duas estão indo para a terceira mais um trabalho e já já a gente tem um álbum a ideia é trabalhar com uma produtora independente como que vai ser esse desenvolvimento do trabalho de vocês? Cacá algo muito legal aconteceu quando lançamos a Ramos do Álbum acabamos tendo oportunidades alguns convites que despertou e nos motivou a continuar o trabalho então temos aí quatro oportunidades quatro convites legais inclusive internacionais de estar fazendo a distribuição do nosso trabalho não fechamos nada ainda até porque nós queremos entregar algo completo algo bacana para que seja feito na ordem porque é vai mexer com questão financeira com questão de marketing com questão de merchandising então assim a gente vai entregar algo bem bacana então estamos trabalhando com alguns dos degrais para chegar num ponto bacana de entregar o material e fechar os contratos que a gente acha que tem que ser fechado com as pessoas porque a gente está analisando para poder fechar o trabalho falou com o advogado larém fechar o contrato estamos analisando os detalhes bacana muito bom vamos falar um pouquinho antes de concluir da Road Songs sim vamos falar o que temos aí parece gente inclusive eu vou ser privilegiado aqui de ganhar essa maravilha aqui de presente sim a coletânea Road Songs está com as bandas parceiras Marena Adelaide Fair Off Trigger Valet Hot Fox incrível que as bandas são de vários lugares Marena do Caxias do Sul sensacional esse cara está fazendo um barulho no Brasil um barulho fora do Brasil um carinho incrível ele foi um dos escolhidos o Marena inclusive foi um dos escolhidos para participar de um grande festival que tem na Suécia olha que malu que legal vocês já se conheciam ou esse trabalho aproximou vocês? fomos desenvolvendo ele inclusive a coletânea foi desenvolvida por ele a ideia é dele e nós acho que nos sentimos privilegiados de ter participado de ter feito convite para nós e assim um carro sensacional profissional de extrema qualidade nos orgulhamos muito disso e também fica para trás o Adelaide com o grande Daniel Vargas um vocalista incrível Daniel Vargas que é de São Paulo sensacional você vai ouvir acredito que o pessoal que se interessar os CDs que estão à venda vai ficar impressionado com a qualidade do Adelaide também que é muito bom o Fair Off nosso grande amigo Alan Juliano é um pastelista incrível cara você tem que ver o nível do trabalho dessa galera do Fair Off a Alan também que é vocalista nossa é uma vocalista incrível e o Alan também tem o projeto do Kiss for Kids que ele faz um jogo do Kiss para as crianças maravilha o Trigger que são nossos amigos da Bahia esses caras é a promessa 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 dos anos 80 onde existia Poison ali do Staticista esses caras existem na Bahia por incrível em Salvador esse é Brasil impressionante trazemos os anos 80 de volta e nunca surgiu a oportunidade de vocês estarem reunidos em um evento alguma coisa com todas as bandas foi sempre mas vocês não tocaram todos os outros vai rolar isso tem que ver inclusive existia até uma possibilidade que no futuro próximo a gente faz até um Rosenfest reunir toda a galera e fazer aquela bagunça legal muito legal tem o Hot Fox do nosso grande amigo o Betão de Curitiba o som da Hot Fox é incrível como é indica? que legal é um hard rock incrível bom você que está assistindo deve estar doido para tentar conhecer esse trabalho mas onde que encontra esse CD? então encontra com as bandas que já tem as fotos e em cada setor das páginas das bandas ela já está encaminhada às distribuidoras que estão vendendo inclusive alta voltagem record que é uma gravadora aqui é um ser bacana no Brasil um cara incrível que faz um trabalho sensacional vende muito CDs bons a demarca força para a cena no Brasil perfeito então vamos fazer o seguinte para facilitar aqui na tela de vocês vamos pôr onde encontrar qual o contato para conseguir ter mais informações da banda VALIT e também do CD ok então está aí na tela e eu vou propor uma coisa para vocês antes esse é presente opa obrigado melhor antes que esqueça então esse gente é meu obrigado gente depois a gente tem que ter então esse aqui é meu se você quiser ter você pode procurar nos contatos que a gente passou aí na tela mas também vamos fazer o seguinte gente quem está assistindo assistiu até agora a gente já está com um bom tempo aí conversando com vocês quem compartilhar essa matéria quem fazer esse som de vocês conhecerem vocês ir para frente compartilhar essa matéria vamos fazer um sorteio? vamos com certeza fechou? sortear e enviar para o mentor então legal gente vale a pena então compartilhe você gosta de rock você gosta de música sensacional super indicado e vamos encerrando por aqui gente infelizmente mas para deixar um gostinho de quero mais a gente espera muito em breve estar aqui com a terceira síndrome de vocês divulgando tá bom? estamos combinados? combinados então super obrigado obrigado pela atenção de vocês estarem aqui com a gente na Tibaia TV e obrigado você por estar assistindo sempre a gente acompanhando o nosso trabalho e eu sempre digo a gente faz tudo isso gente para vocês a gente tem muita riqueza a gente tem muita coisa muito bacana aqui muito perto da gente na nossa região e que a gente precisa levar para todo esse mundo aí porque esse mundão precisa conhecer tá bom? então obrigado por estar assistindo compartilhando e curtindo todas as nossas matérias um super abraço valeu Chateau Alpes Atibaia seu spa de beleza e estética ambientes completos aconchegantes e climatizados profissionais conceituados especializados em hair styles e estética facial e corporal Chateau Alpes Atibaia cuidando do corpo e da mente e aí e aí e aí e aí e aí